Na cozinha tem que ter avental e luva. Na fábrica tem que ter capacete e óculos. No escritório tem que ter ergonomia. Na construção tem que ter cadeira suspensa. Na soldagem tem que ter máscaras e luvas específicas. E na sua empresa tem que ter documentação em dia, cumprindo a legislação e ambientes preparados de acordo com as normas de segurança. Para tudo isso, basta ter o programa SESI Indústria Segura, uma consultoria com profissionais especializados em saúde e segurança no trabalho que estudam as necessidades específicas do seu ramo de atuação e as normas regulamentadoras para oferecer soluções personalizadas. Assim, seus funcionários trabalham com mais segurança, os acidentes, afastamentos e o risco de autuação pelo não cumprimento das leis diminuem e a produtividade aumenta. SESI Indústria Segura. A saúde do seu colaborador é a segurança da sua empresa.